Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, segundo informações que saíram, o Flamengo, o Mengão, conseguiu fechar a contratação de Daniel Alves. Isso mesmo, tá bom? As informações que saíram é que internamente já se dá como certa, já se dá aí como fechada a contratação de Daniel Alves, tá? Pra ser aí o novo jogador, o novo lateral da equipe do Flamengo a partir, tá bom pessoal? Do meio do ano, tá? A partir de julho deste ano de 2022. Lembrando que não é de agora que o Daniel Alves esteve no radar aí do Flamengo, já faz algum tempo. E agora finalmente conseguiram a contratação do brasileiro, que atualmente está aí defendendo as cores do Barcelona. E o Barcelona já deixou bem claro que não conta com o Daniel Alves para a próxima temporada europeia. Tá beleza pessoal? Então essa é a notícia, tá? Em resumo, é isso pra vocês, tá bom? Só vou dar algumas ressalvas aqui. Lembrando que o Daniel Alves chega gratuitamente à equipe do Flamengo, tá? Isso mesmo, o Daniel Alves chega de graça no Flamengo. O Flamengo não pagará nenhum só centavo à equipe do Barcelona, até porque o contrato do Daniel Alves com o Barcelona foi apenas de seis meses e chega ao fim agora, ao final do mês de junho. Ou seja, a partir do dia 1º de julho de 2022, Daniel Alves passa a ser então um jogador livre no mercado e como já tem esse pré-acordo, esse pré-contrato com a equipe do Barcelona, vai então aí ser o novo jogador do time da Gávea. Beleza pessoal? Então é isso, Daniel Alves chegando ao Flamengo. Acha que o Daniel Alves vai conseguir render alguma coisa no time do Flamengo? Deixa a opinião de vocês, tá nos comentários, tá bom pessoal? Na minha opinião, o Daniel Alves já tá bem, a uma idade bem avançada. Ele veio pro futebol brasileiro pra jogar no São Paulo, não fez absolutamente nada de interessante, nada de importante. Eu acho que não vai agregar muito à equipe do Flamengo não, que já tem vários jogadores de idade, vários jogadores velhos aí. E vai enxergando mais um aí, apesar de ter feito uma linda história na Europa, mas já tá em final de carreira, na minha opinião, não vai agregar muito ao Flamengo não. Deixa a opinião de vocês nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Forte abraço, até a próxima notícia.